Música No dia 11 de setembro, quarta-feira, a companhia rio-grandense de artes gráficas Corag, localizada em Porto Alegre, comemora seus 40 anos de fundação. O governador Tarso Genro participou nesta segunda-feira de café da manhã. A gente costuma, em momentos como esse, celebrar muito do trabalho dos diretores que realizam. E o trabalho dos diretores e diretoras, presidente e presidentas de Alívio é muito importante. Mas esse trabalho é apenas o aparecimento formal de um trabalho conjunto que passa pela vida de cada um de vocês. No projeto estratégico da Corag, para os anos 2013 e 2014, há duas novidades. Estão previstos o diário oficial totalmente eletrônico. E nós temos uma loja centro, onde nós pretendemos torná-la um centro literário, onde os autores gaúchos, renomados, poderão ter seus espaços de discussão e novos autores serem promovidos e divulgados e fomentam a literatura em geral. Para o secretário da Administração e Recursos Humanos, Alexandro Barcelos, o trabalho da Corag aproxima o cidadão do Estado. O Corag, nesses 40 anos, se modernizou. Hoje busca aperfeiçoar, não só com concurso público, seu quadro de servidores, mas também com o novo plano de carreira. E isso, sem dúvida nenhuma, é um importante avanço no sentido de aproximar, com mais um mecanismo, o cidadão do Estado, com novas ferramentas, com novas tecnologias, que é aquilo que está fundamentado no planejamento estratégico da empresa e que vem dando muito certo aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.